Fala turma, tudo bem? Eu sou o Patrick da Rufus BBQ e no vídeo de hoje do Parô Faça do Seu Jeito com Arrufus pão de alho e bolinha recheado com queijo e pâté de calabresa com ricota. Acompanha que tá uma delícia! Vem pra receita! No pâté você vai usar requeijão, creme de leite, ricota, linguiça, calabresa, frita, alho, salsinha e sal. No processador você vai bater o creme de leite, ricota e requeijão até ficar pasto. Agora você vai bater a linguiça, a calabresa, a salsinha, o alho e o sal, cuidado com o sal, somente pra misturar. Olha que bonito que ficou! Agora é só passar no seu pãozinho e se deliciar. Hum, fica uma delícia!